Música Música Fala Fala Beleza Zá, Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo muito diferente Que eu estou acostumado a trazer aqui pra vocês, galerinha Não, acostumado não, eu sempre estou acostumado a trazer pra vocês Mas o que que é? É Batalha de Lendares Eu estou até bem louco galera, que eu estou muito louco Porque mano, estou gravando vários vídeos no final de semana E mano, estou bem malucão das ideias Mas, é Batalha de Lendares, mano E o último episódio foi o Raikwaza versus o Suikune E como vocês sabem, o Suikune não teve chance Esse Raikwaza, ele tem Outrage Raikwaza com Outrage, não dá certo Que fica muito forte Então, é nóis Bom, o último Pokémon que vocês escolheram foi o Suikune E dessa vez, mano, eu recebi um Flood tão grande, mano Pra mim colocar um Latias aqui, um Latias, sabe o Latias? Eu gosto muito do Latias Você pergunta, ô, por quê? Mano, quando eu jogava cartinha de Pokémon, mano, eu tinha o Latias e a Latias, mano E eles matavam muitos Pokémons no colégio, mano Sério, gostava demais deles, mano Se não tiver, eu vou ficar muito triste Vocês me iludiram Vocês acabaram de acabar com a minha infância, sabia? Seus malditos, eu odeio Ah, mano, que droga, velho Namorai E a gente colocando em grupo de WhatsApp, velho Que raiva que eu tenho disso, mano Eu nem vejo de quem que é o grupo Eu só saio, mano Que eu odeio grupo de WhatsApp Eu, ô, 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 odeio Mano, se você um dia me colocar em algum grupo de WhatsApp Pensa que eu vou estar com ódio mortal de você, sério Juro Que eu odeio qualquer grupo, mano Grupo da minha família, eu saio Grupo da minha escola, eu saio Grupo, mano Eu só não saio do grupo da ADR Que a gente tem nós, dos Youtubers, mano Que de resto eu saio de todos os grupos Todos, 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 todos A verdade é um que Poké Spawn É... Zapitos SLVL100 Nossa, olha o Zapitos Como ele é, mano Um Outrage Meu Deus Meu Deus, não dá nem pra brincar, velho Não dá nem pra brincar, velho Não dá nem pra brincar, velho Caraca O Raikwaza é muito forte, velho Muito forte Muito forte Muito forte Meu Pai Amado E ó, mano Eu saio de grupo e a galera fica coisando Fica colocando de volta, velho E não é, galera Nossa, eu fico com ódio nisso Depois eu bloqueio Depois eu acho ruim ainda Acho ruim ainda Tá ligado? Vem e acha ruim Mas beleza Vamos lá Mais uns Zapitos aqui Vamos lá Eita, errei Errei Vamos lá Zapitos Vem aqui, Zaptozinho Os Zapitos Beleza, vai Não vou usar Watch Raid Vai Só usou o ataque de dragão Vai Meu Deus Nossa Nossa Mas também fez cócegas agora, hein Também fez cócegas agora O Coisa, hein O Coisa machucou os Zapitos, mano Eu queria tanto o Latios e a Latias, velho Sério Eu nunca pedi nada pro desenvolvedor do Pixelmon, velho Só isso, mano Eu gravo tanto o mod dele, mano Que eu nunca pedi nada pra ele Sério Nunca pedi nada pra ele Mas ok Ascent Power Nossa Hum, nossa Acho que eu perdi agora Ganhei ainda Caraca Ganhei Nossa Eu queria tanto o Latios e a Latias aqui, mano Vocês não fazem ideia o tanto que eu queria eles aqui Mas fazer o que, né Espero que nas próximas atualizações, mano Eles coloquem Deox Latias lá Registeel Regice Regigas E... Não lembro o outro Mas é sério Eu espero que eles coloquem vários lendários, mano Que são muito legais, mano Sério São muito legais E eu quero D-mais eles, velho Sério mesmo, mano Sério mesmo Bom Galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe E você, deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito belíssimo pro vídeo E para o canal, beleza Já saiu vários vídeos aí no canal hoje Então confiram aí Que tá muito legal os vídeos, beleza E, mano Eu espero que tenha novos lendários A partir da próxima atualização E também tenha os Pokémons Mega, né, mano Que, mano Vai ser muito louco Sério, velho Então Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Bom Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante, beleza E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E fui E aí Ao